E o que não der certo, a gente vai tirando e vai tocando para frente. Com certeza, cara. E é interessante saber que você trabalha com números, com dados, com XG. Mas para pegar esses dados, você precisa de plataformas, sites, estatísticas. Você utiliza alguns gratuitos, pagos, se você puder falar também. Eu acho que é interessante o pessoal cria essa curiosidade de saber, né? Eu utilizei, por algum tempo, gratuito. Inclusive, tem muita plataforma gratuita que você consegue dados. Só que quando você parte para trabalhar com algumas ligas menores, é difícil você achar esses dados em sites gratuitos. Por exemplo, hoje o próprio SoFi Score te dá dados gratuitos de XG. O Footstats tem a parte gratuita de XG. Mas quando você parte para as segundas divisões, as terceiras divisões, aí você tem que ir para a plataforma premium, paga. Ou eu uso a do Footstats, tá? Mas, assim, existem diversas outras. Tinha amigos que usam outras, como a que... Esqueci o nome da outra que o Matheus usa. Ele até falou no último programa. Foi, é. Ele me falou também, só que eu também não lembro. O Scout. O Scout, é isso. Então, assim, tem diversas plataformas. Eu uso o Footstats porque para mim é bem mais prático. A coleta de dados ali é bem mais ágil. E me adaptei à plataforma também. Você baixa os dados em Excel. Você ajusta ali do jeito que você quer. Então, fica bem mais fácil de montar ali o seu preço e chegar no resultado. Massa. Boa demais, cara. E isso acaba te trazendo uma tranquilidade maior, né? Acaba não sendo tão desgastante. Porque imagina se você fosse fazer o trabalho do Clemente. De procurar informação. De ter uma rede de amigos, de conhecimento ali. Para poder fazer as apostas que ele faz, né? É, realmente eu... O trabalho do Clemente, eu acho fenomenal. Porque, assim... Poxa, às vezes você vê ele mandar uma aposta, sei lá. Um campeonato sub-20 de Piauiense. Você tem que ter uma rede de contatos gigante. Para você saber como esse time joga. Até brinquei com ele uma vez. Que ele estava precificando o jogo. A gente estava conversando. Ele me perguntou. Me mandou a foto do BID. De um time aqui de Alagoas de segunda divisão. Esse cara está precificando o jogo pelo BID. Você é um monstro. Nunca vi ninguém precificar o jogo pelo BID. Então, ficou essa resenha. Essa troca de ideia. Sempre também que eu posso passar alguma informação aqui de... Futebol alagoano para ele, eu passo. E é um trabalho realmente bem difícil de fazer. Eu particularmente considero. E requer tempo. Requer conhecimento. Requer pessoas em diversos estados que você possa trocar informação. É bem mais... Diríamos assim. Bem mais complicado do que você coletar os dados ali. E montar o seu preço. É verdade. Depois vou tentar um contato com ele. Tentar retornar um contato com ele. Para chamar para um bate-papo aqui. É interessante ver essas peculiaridades. Cada pessoa tem a sua maneira de apostar. Você acha... Você utiliza o XG como um fato relevante para as suas análises. E talvez ele não esteja nem aí para essa informação. É uma maneira completamente de enfrentar as apostas. É, com certeza. Cada um tem uma... Tem uma forma de montar o seu preço. De montar a sua planilha. De montar... Eu conheço diversas pessoas que têm modos de preço ficar completamente diferentes. Costumo trocar ideias sempre com os meninos ali da... Nosso, diríamos assim, nosso nicho mais próximo. MV, você, Matheus, Vitor, Paulo. Então, assim... Cada um tem uma forma completamente diferente de trabalhar. Que às vezes eu olho assim... Poxa, como é que a gente chegou nesse mesmo preço? E às vezes dá valor para mim num... Exemplo, ML, CRB. Dá valor para o Matheus, não dupla chance. O Vila Nova, sei lá. Então, vamos lá.